Olha, a Coppel respondeu agora há pouco a respeito daquela árvore que caiu em cima de um ônibus no bairro Orleans, onde uma mulher ficou ferida e foi levada para o hospital. Segundo a Coppel, ela esclarece que as distribuidoras de energia elétrica têm permissão apenas para realizar podas de árvores em casos que representem risco para a rede de energia, pois o contato da vegetação com os rios pode causar desligamentos e mesmo acidentes. Entretanto, a árvore em questão, essa do Orleans, se localizava do lado oposto ao da rede elétrica na via, estando fora do alcance da Coppel, realizar qualquer tipo de intervenção. Está explicado então.